Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ah, nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Come on, come on and dance Have you seen my baby? She got me going crazy I don't know where to look, no I'm feeling kinda stuck, oh But she's alright, yeah, she's alright She wants to party all night, b-b-party all night Before she disappears She whispers in my ear Come on and dance, dance Eh, eh, just take a chance, dance Oh, man, you wanna dance, dance Eh, eh, I see you move on the floor But can you give me some more? Come on and dance Oh, 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 oh Come on and dance Oh, 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 oh Give me some more? Come on and dance I feel her coming closer It's like a rollercoaster My head is spinning round and round No, I can't seem to reach the ground She's alright, yeah, she's alright She wants to party all night, p-p-party all night Before she disappears, she whispers in my ear Come on and dance, dance, eh-eh-eh Just make a chance, chance, I'm made You wanna dance, dance, eh-eh-eh-eh Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед В нашем доме поселился замечательный сосед Мы с соседями не знали и не верили себе Что у нас сосед играет на кларнете и трубе Папа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па A CIDADE NOVA 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 Eu mei, eu mei em rei Eu mei, eu mei na Roma ou París Eu mei, eu mei, eu mei, eu mei Eu mei, eu mei, eu mei Em nome you make, eh, 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 eh Em nome you make, eh, 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 eh Em nome you make, eh, 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 eh Em nome you make, eh, eh, eh Em nome you make, eh, eh, eh Em nome you make, eh, 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 eh Tchau, tchau 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 Tengo a camisa negra, porque negra tenho o alma, eu por ti perdí a calma e quase perdo até a minha cama. Come on, come on, come on, baby, te digo com disimulo, que tenho a camisa negra e debaixo tenho o discurso. A enterrártelo quando quiser, mamita. Tengo a camisa negra e a tua amor não me interesa, o que ayer me supo a gloria, hoje me sabe a pura miércoles por la tarde. E tu que no llegas, ni siquiera muestras señas, y yo con la camisa negra e tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. E foi pura, todita, tu mentira, que maldita, mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno, me alevo de tu amor, eu quedé morindo e lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós. E desde que tu te fuiste, yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma e casi pierdo até a minha cama. Come on, come on, come on, baby, te digo com disimulo, que tenho a camisa negra e debaixo tenho o discurso. Come on, come on, come on, come on, baby, te digo com disimulo, que tenho a camisa negra e debaixo tenho o discurso. Come on, baby, te digo com disimulo, que tenho a camisa negra e debaixo tenho o discurso. Like click is raining on me, you're like a shot of pure gold, I think I'm about to explode. I can taste the tension like a cloud of smoke in the air, now I'm breathing like I'm running cause you're taking me there. Don't you know? You're making me out of control. We can do this all night Damn, this love is skin tight Baby, come on Booming like a bass drum Sparking up a rhythm Baby, come on Love my world until the sunlight Make this dream the best I've ever known Dirty dancing in the moonlight Take me down like I'm a domino Every second is a highlight When we touch, don't ever let me go Dirty dancing in the moonlight Take me down like I'm a domino You got me losing my mind My heart beats out of time I'm seeing Hollywood stars You're strumming like a guitar I can taste the tension like a cloud of smoke in the air Now I'm breathing like I'm running Cause you're taking me there Don't you know Just put me out of control Ooh, 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 ooh We can do this all night Damn, this love is skin tight Baby, come on Ooh, 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 ooh Booming like a bass drum Sparking up a rhythm Baby, come on Ooh, 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 ooh Run my world until the sunlight Make this dream the best I've ever known Dirty dancing in the moonlight Take me down like I'm a domino Every second is a highlight When we touch, don't ever let me go Dirty dancing in the moonlight Take me down like I'm a domino Take me down like I'm a domino É um topper, bem feito, jongens. Ging liga, jongens? Ja. Juni vai atrás. Ei! 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 Je hebt het mooi weggehaald daar, hartstikke goed jongens. Hartstikke mooi gespeeld. Ik kan met links schieten. Eindig mooi gekiept zo, hè? Ja. Kijk gedaan, joh. Huis geven, kom op. Huis geven, kom op. Officiak. Kijk op. Abartcr时. Joh. Boa! I Dallas . Het weg. Vadank. Kijk op. Hoe spécial is het. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ok, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto